Confissão de dívida firmada em contrato de factoring é nula para o Superior Tribunal de Justiça. Pelo julgamento da terceira turma, é inválido o uso do instrumento de confissão de dívida no âmbito de contrato de fomento mercantil conhecido como factoring. A ferramenta é utilizada pelos empresários para obter capital de giro. A empresa fatorizadora compra créditos que outra empresa fatorizada tem para receber dos clientes. Na origem do conflito, a fatorizadora decidiu executar um acordo de confissão de dívidas, mas nas duas instâncias da Justiça, o documento foi declarado nulo. No tribunal cearense, o acórdão apontou que o instrumento inverteu riscos do negócio e desvirtuou os efeitos praticados no factoring. A corte estadual explicou ainda que a executora deveria comprovar se houvesse a falta de lastro dos créditos cedidos, mas preferiu fazer o contrato de confissão de dívidas, que não tem caráter de inovação, ou seja, quando uma dívida é transformada em outra. A fatorizadora, então, interpôs recurso especial no STJ, pedindo por reforma no acórdão e prosseguimento da execução. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial e manteve a córdão do Tribunal de Justiça do Ceará que extinguiu o processo de execução movido por uma fatorizadora contra uma mineradora. Para a ministra Nancy Andrigue, a fatorizadora não tem direito de regressos contra a fatorizada quando há inadimplência dos títulos transferidos. A ministra citou precedentes do STJ sobre factoring e, para o STJ, essa confissão de dívida não é válida, pois o sentido do factoring é justamente a fatorizadora assumir o risco da falta de pagamento. Segundo o Tribunal, a fatorizada só deve responder pela existência dos créditos no momento em que são cedidos.